Renato, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, teve aquela discussão normal sobre a equipe, de que você pegou uma parte do que já vinha do trabalho do Roger e acrescentou outras coisas. E até melhorou, nada melhor do que eu vi de você. O que você manteve do trabalho anterior e o que você acrescentou que estava faltando? O Grêmio, ele sempre trabalhou bem, valorizou bastante a posse de bola, e isso o Roger colocou no grupo do Grêmio e essa parte eu mantive. Em outras partes, o Grêmio tinha um problema de bola parada, principalmente tomava muitos gols, porque o Grêmio marcava por zona e eu como treinador não gosto desse modo e respeito qualquer treinador. Mas eu não gosto da marcação por zona porque no momento que você toma o gol, você não tem, o Vão Preta jogou muito, sabe disso, você não tem de qual jogador cobrar. Então quando você individualiza o jogador dentro da área, fulano pega o Beltrano, ciclano com ciclano, entendeu? Se o adversário fizer o gol para o mestre dele, ótimo. Se o jogador ter falhado, eu tenho de quem cobrar. Agora no momento que você marcar para os outros, você vai cobrar de quem? De sete, oito jogadores? Então essa é a minha maneira de trabalhar e pelo menos o Grêmio deu certo, o Grêmio começou a tomar bem menos gols. E isso foi fundamental, principalmente se tratando de uma Copa do Brasil. O Grêmio também tinha um problema defensivo muito sério, porque o tanto o Maio quanto o Alas, eles passavam muito na frente dos meios, até mesmo dos atacantes, quer dizer, eles guardavam muito a nossa zaga. Então eu procurei deixá-los um pouco mais fixos, saindo um por trás da jogada e o outro mais fixo para proteger até a subida dos laterais. Então nesses dois sentidos nós melhoramos bastante e paramos de, acima de tudo, tomar os gols. Como falei, principalmente termos o Copa do Brasil com gol, é muito valorizado. Então nós melhoramos nesse sentido aí e a equipe toda cresceu de produção.